Tá chegando o dia que o Brasil vai jogar. Dia 6 de setembro o Brasil joga no Couto Pereira em Curitiba e o Dorival Júnior já se prepara para fazer a chamada dos nomes que vão integrar a nova seleção brasileira. Comentaristas analisam o momento da seleção com o Dorival Júnior que é a primeira chamada dele para jogos eliminatórios da Copa do Mundo. Vamos ver como o Dorival vai se sair, porque na Copa América não foi bem. Mas esperamos que o Dorival faça um bom trabalho na seleção brasileira. Deixe o seu joinha, o seu gostei, se inscreva no canal para dar um moral crédito ao Redação Esporte TV. Sem enrolações, vamos para o vídeo. Dois times que trocaram de técnico depois da Copa América. E dois times que não foram bem na Copa América. Do Equador se esperava mais, né? Do Paraguai nem tanto. O Equador começou ruim, mas deu a Argentina. Quase eliminou a Argentina. É verdade. Aí depois de quase eliminar a Argentina, no vestiário o técnico demitido. Bom, o que pode ser uma situação favorável para o Dorival Júnior que vai fazer os seus primeiros jogos por eliminatórios, né? Sim. O técnico de Equador é o Beca Sesse, que era assistente de Sampaoli durante muito tempo. E o técnico de Paraguai, um velho conhecido, Gustavo Alfaro, que fez um trabalho sensacional com o Equador. Levou o Equador para a última Copa e conseguiu um empate com a seleção de Costa Rica contra o Brasil na Copa América. O Brasil está entre os dois na classificação. O Equador, uma posição acima, lembrando que teve aquela punição, né? Isso. Tem três pontos a menos. E o Paraguai, uma posição abaixo. Tem a rodada toda aí, não? Se tem a rodada toda para a gente mostrar... Eu vou te dar a rodada. No caderno do Tim, com certeza tem. E no GE.globo também. Sim. Dia 5 de setembro, Bolívia, Venezuela, Argentina, Chile. Dia 6 de setembro, Uruguai, Paraguai, Brasil, Equador, Peru, Colômbia. Dia 10, última rodada, Colômbia, Argentina. Colômbia, Argentina. Argentina sem Messi, sem De Maria. Equador, Peru, Venezuela, Uruguai, Paraguai, Brasil e Chile contra Bolívia. Esse Venezuela e Uruguai é interessante também. É, mas eu acho que Colômbia e Argentina, das duas rodadas, é o jogo mais esperado. Os dois primeiros jogos do Dorival Júnior com a seleção pelas eliminatórias, né? O Dorival que ainda não perdeu no comando do Brasil, né? Foi um começo de trabalho, assim... Já foi eliminado e ainda não perdeu. Pois é, com dois amistosos na Europa, dois amistosos pesados, né? Contra as seleções tradicionais, dois amistosos preparatórios para a Copa América e a Copa América. E a Copa América. O saldo final, nesses oito jogos, é de três vitórias e cinco empates, né? Não tem derrota, mas tem muito empate entre eles... A Copa foi, para mim, foi uma grande... A Copa Rica, né? Uma grande decepção. Porque eu esperava, finalmente, com tempo para treinar, A gente ia ver um esboço do time, mas talvez os piores dois jogos foram os últimos, né? Colômbia e Uruguai, quando o time não teve saída da bola. E ele, nas coletivas, ele falava sobre evolução. Ele repetidamente usava essa palavra. Eu tenho visto evolução nos treinamentos, mas a gente não conseguia identificar em campo. É muito raro, né? O técnico vai lá e fala, olha, sobre o meu comando, o time está ficando cada vez pior. Isso não acontece com frequência. É o chamado sincericida. E aí o time, cada vez pior. Não encaixa, não está jogando nada. É. Mas isso, para mim, o problema da saída da bola, o que mais me interessa nesse... Se vai ter mudanças aí, o que ele vai fazer para melhorar a saída da bola. Bom, e tem também agora a questão dos jogadores atuando no Brasil e fora do Brasil, se vai haver alguma mudança com relação ao estágio de preparação da temporada. Não é questão de valorizar o futebol brasileiro, não é isso. É porque os jogadores que atuam na Europa estão agora... Você está construindo um grupo, você não está fazendo um sopro a esses jogos. Eu sempre acho esse debate muito infantil. Tem jogador aqui, Estevão, por exemplo. Coloque ele, porque ele é um talento sensacional. Vamos ver ele. Mas fora o debate sobre jogador doméstico, eu acho isso muito infantil. Acho que depois de tanto tempo, era para superar isso um pouco. É, mas é porque eu sei que esse debate incomoda pelo fato de que... Ah, tem ou não tem que convocar jogador que atua no Brasil. Tem que convocar o melhor jogador. Tem. Mas nem essa questão da preparação física te leva a mudar de posição. Porque o objetivo é formar um grupo que vai jogar bem na Copa daqui a menos que dois anos. Eu não vejo grande vantagem no curto prazo. E concretamente, gente, vamos admitir, o Brasil vai se classificar. Sim, sim. Vai ter que esforçar muito para não classificar. Eu teria que ser o maior feito da história do futebol brasileiro, seria não se classificar. Esse número de vagas, essa coisa toda. Agora, esse senso de urgência também me parece um pouco equivocado. Dorival Júnior está lá posicionado. Olha ele, olha ele. Olha o homem. É, mas é que também no ambiente do futebol brasileiro... O problema é o senso de urgência para ele. O senso de urgência é dele. Tem que lidar com vocês. Não é fácil. O Dorival Júnior com, sei lá, duas derrotas, sai da zona de classificação... É, e vem toda a pantomima que cercou o Antielote, a experiência curiosíssima do Fernando Diniz, que ninguém entendeu direito, aí entra o Dorival. Então, para ele, deve ser urgência mesmo. Ele precisa de resultado. Ele nunca teve, está falando o Rodrigo Caetano, que é o coordenador de seleções, né? A gente já vai plugar lá o áudio, quando o Dorival começar a falar sobre a convocação. Mas tem esse ambiente. O Dorival, até hoje, ele não teve um momento, assim, de tranquilidade, de preparação de time, né? Porque eram dois amistosos, que eram os jogos de estreia dele, na Europa, contra as seleções grandes. Ou seja, ali era meio que o batismo de fogo dele, para ver se realmente ele seria o cara indicado. Os dois amistosos pré-Copa América já são de arrumar o time, né? E depois, jogo valendo. É, mas muitos treinos, embora talvez a temperatura atrapalhou. Porque estava treinando em, tipo, 40 gramas. Talvez isso foi um impedimento ao desenvolvimento do time. E essa Copa América também, com características muito peculiares, inclusive pelo fato de ser disputada em campos menores, né? Do que os que são usados, por exemplo, nas eliminatórias. O Brasil, com duas vitórias, talvez saia dessa data FIFA numa posição de conforto na tabela, né? Com o número de vagas que tem disponível e, finalmente, o Dorival Júnior consiga respirar um pouco. Isso, isso. Aí pode focar no que é importante mesmo, que é fomo. Porque classificar em primeiro lugar, segundo... É. Classifica bem com o time que você acredita nas chances de representar o país bem na Copa do Mundo. Fora disso, nada... Isso é o foco. Nada mais, então, é tão importante. É, em termos de, assim, composição dos adversários, o que é, teoricamente, mais forte, o Equador, o Brasil enfrenta em casa. Né? E o que é o mais fraco no momento, que é o Paraguai. É, o Paraguai em casa... É sempre chato, né? É, sim, complica. É, sempre chatinho. Mas tem esse fato também de que os dois acabaram de mudar de treinador, talvez, né? É, um possível período de desajuste aí dessas equipes possa favorecer também a seleção brasileira. Mas esse é o lado muito pragmático da coisa, né? É, de vencer os próximos dois jogos. É pra ele. É a urgência dele. Pra dar aquele, um pouquinho de sossego, né? É, ele não tem nada no horizonte. Eu penso em relação a técnico e tal, não tem rigorosamente nada no horizonte. Também, ele tem que conquistar os próprios jogadores. Ele tem que conquistar isso. Ele tem que conquistar o grupo. O grupo. Que talvez é mais importante do que conquistar vocês. É, e numa visão que passe um pouquinho do curto prazo, né? O que a gente quer ver também é a consolidação da ideia de jogo da seleção brasileira, né? Porque do amistoso, do primeiro amistoso, o primeiro amistoso foi a Inglaterra, né? Até o último jogo, a eliminação para o Uruguai, na Copa América, ele manteve uma ideia de jogo ali. Que tem um meio campo combativo, com três jogadores. Sim, mas aqueles primeiros amistosos, o Brasil pode jogar na contra, né? Contra a Inglaterra e a Espanha. Sim. Que é muito diferente, grande maioria dos jogos. Tem uma coisa conceptual que ele precisa responder. O Brasil vai jogar com pontos. Porque é melhor o que o Brasil tem. O Brasil tem mais pontos que pode usar. Tem tantos. Então, no ambiente com pontos, o que é o lateral? Qual é a função? O que o lateral vai fazer? Isso, a seleção claramente piorou desde a época do Tite. Que tinha mais claro na cabeça dele o que ele estava querendo dos laterais. Desde então, eu acho que isso não ficou evidente. Isso, para mim, foi uma das coisas responsáveis pela saída ruim da bola contra a Colômbia e o Uruguai. Qual é a função de lateral? Aquele lateral, aquele modelo brasileiro de lateral... Não dá para ter Cafu e Roberto Carlos quando você tem Vini Jr. e tantos outros. E, por outro lado, são posições carentes, inclusive, de nomes, né? Sim. Justamente por causa da confusão do que é um lateral. O Brasil não forma laterais adequados de primeiríssima linha. Forma bons laterais. Falando de primeiríssima linha, adequados a esse futebol que a gente tem hoje há muito tempo. Mas se o Cafu e o Roberto Carlos tivessem surgido hoje, né? Uma daquelas discussões muito conceituais, assim, né? Porque partem de uma... Talvez eles tivessem dificuldade de se encaixar no modelo de jogo atual, né? Eu acho que o próprio Roberto Carlos falou isso uma vez, né? Porque eles, com aquela... Avançando como eles gostavam de avançar, eles iam trombar com ponta. Sim, sim, sim. O modelo de jogo ia precisar mudar para acomodar esse estilo de jogador, né? Não é como se joga hoje. E você falou, Vinícius Júnior e tantos outros, né? Ah, bom, vamos saber quem são os outros. Dorival Júnior está prestes a chamar os novos convocados para a seleção brasileira e vamos acompanhar por aqui também. Deixe seu gostei, seu joinha, se inscreva e até o próximo vídeo.